Galera, tava procurando conteúdos aqui para trazer pra vocês de novidade e, mano, pesquisando no YouTube, nos gringos, nos BRs, eu achei um vídeo, mano, muito interessante do canal Lenark Gamer, me inscrevi, o canal dele tá aqui, ó, muito obrigado, viu, Lenark, por mostrar, e lá, mano, ele me ensina a desbloquear o modo carreira do BNG Drive, meu parceiro, como assim? Aí eu falei, vamos jogar, então já deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, mano, pra ficar por dentro de todo o conteúdo, e bora, então, fazer o vídeo. Estamos aqui, então, no BNG Drive, rapaziada, e vocês estão vendo que o Carreira tá em breve? Ele me ensinou que era só clicar aqui, 5 vezes, 7 vezes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não sabia disso, não sabia disso, e você sabia? Comente aqui, por que você não comentou ainda, pra gente estar trazendo pra vocês o modo carreira do BNG Drive, tá bom? Beleza, vamos lá, então, qualquer progresso será perdido, sim, pé na tábua, vamos lá, ó, temos aqui progresso salvo, perfis, vamos adicionar um perfil aqui, ó, rapaz, Microsoft, ah, lasqueira, iniciar. Que maneirão, mano, não sabia que este modo carreira existia, e a gente vai estar trazendo a íntegra. Ó, garagem do posto de serviço, abrir garagem, vamos abrir a garagem, esse é o nosso veículo de começo, é isso mesmo? Ou temos outro? Ah, dá pra escolher qualquer um, eu vou de maré, Berg, eu vou é de maré do bagulete, 20 válvulas, não, eu quero 24 válvulas, cadê? Não tem 24 válvulas, não? Eu vou no marézão, turbo, marézão turbo, automático, ué, marézão turbo, é uma bomba automática ainda? Beleza, olha, mano, que garagem maneira, achei isso aqui muito da hora, beleza, o maré tá sendo fabricado aqui, né? Ó, fabricou, onde eu tô aqui, ó, temos aqui veículos, pintura, peças, personalizar, meus carros, foto, que bacana, mano, não sabia que existia. Vamos aqui na pintura, ó, dá pra gente pintar nosso carangão, mano, vou botar aqui, ó, isso, aquele azulzão, isso, aquele azulzão top de linha, né, mano? Beleza, salvar no atual, ai, salvei no atual, tem como mexer na parte elétrica? Olha, que legal, mano, tem como fazer muita coisa aqui, peças, hum, olha, velho, personalizar, ó, dá pra botar, dá pra botar uns trem mais mais aqui, ó, É uma pressurização dos pneus, dá pra dar um ajuste no carro, maneiro, mano, não vou ajustar isso aí não. Esse aqui que vai ser nosso carro, beleza? Vamos sair da garagem, como é que eu faço? Ó, tá ligando, tá ligando. Ó, moto carreira, papapá, entrou que saiu, próxima página. Hum, mano, tem como fazer auto-asparada aqui nesse moto carreira. Mano, vocês querem episódios? Vocês tá ligado que todas as séries que a gente faz aqui, é um dia sim, um dia não, né? Então, se sair hoje, vai sair o próximo daqui dois dias, né? Isso aí, isso aí, ó. Ó, temos aqui pra fazer carga, temos corrida, temos perseguição policial, temos rampas, mano. Como assim? Adventure, alguma coisa do tipo. Vamos fazer tudo isso, basic racing. Mano, tem muita coisa legal neste moto carreira que eu não tinha trago pra vocês ainda. Então, vamos lá. Tirei aqui, vamos dar uma acelerada no bruto. Oi, calma aí. Você tá ligado que aqui é bração, né, Berg? É, ué, vamos dar um rolê. Eita, peraí. Deu ruim. Como é que faz? Dá pra ir... Vou ter que voltar pra garagem, velho. Vou ter que voltar pra garagem, velho, que sem querer eu machuquei aqui o bicho. Carro arrumado. E vambora pro rolê. Pronto. Configurei o bicho. Ó, rapaz. Vamos sair daqui da garagem. O que é que nós temos pra fazer hoje? Caramba, se liga no bruto. Tá andando, hein, meu parceiro? Olha, mano, tem tráfego. Automático do jogo? Que doideira. Que o bicho é que anda, tá? Olha a câmera de primeira pessoa aí. Do bichão. Se liga, no mareazão, bicho. Olha. Peguei ali um pouquinho. Só um pouquinho. Um pouquinho pega mesmo. Vista andando, viu, Berg? Ele tá meio zoado, mano. Tá bem devagarzinho. Tá ligado? Ó, eu vou pegar uma galerinha aqui. E aí, gente? Vou cortar pra dentro. Vou cortar por dentro. É, mareta com pressa. Mareta com pressa. Acelera, vai. Mano, esse jogo vai ficar incrível com esse modo aqui, mano. Ó, 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 ó. Receba. Marézão, tração, dianteira. Tentando fazer uns burnout na rua. Bora. Peguei um pouquinho para-choque ali, mano. Ó, abriu o mapa do negócio, rapaziada. Temos o que aqui? Posto de serviço, garagem, posto de gasolina. Esses postos de gasolina devem ser pra abastecer mesmo. E temos algumas corridas para ser feita. Eu vou tentar ir nessa rota aqui. Tá, beleza. Vamos lá nessa rota e ver o que que pega. Vamos lá. Eu peguei um pouquinho para-choque aqui, mas esquenta a cabeça não. Aí, ó. Já estamos na rota. E vamos que vamos pra primeira corrida de hoje. Mano, será que as corridas é maneirona, mano? Caramba, eu não sabia que tinha modo carreira aqui nesse negócio não, velho. Aí, ó. Também, né, mano? Fica preso num jogo só da Anissa. Aí, ó. É por isso que não pode. Vai ter vídeo todo dia aí, mano, de jogos diferentes, se Deus quiser. Vamos lá. Ó. Eita, estamos indo para a corrida. Será que eu vou ganhar de maré, mano? Hã? Cabum, vamos escrever uma nova história. Vamos escrever uma nova história. Aí, ó. Chegamos. Dá escape para ver detalhes. Vamos lá. Ó os detalhes da corrida. Iniciar a missão. É... Ah, só tem veículo recomendado. Bloqueia as configurações para pelo menos uma estrela. Melhor pontuação. Hatching. Eu nem sei o que que é isso, mano. É... Introdução de formato livre. Ó, obstáculos. Ah, é só umas pistas de rota. Vamos fazer essa pista de rota aqui para ver se eu consigo passar. Com uma areia, mano. Ó, esse aqui que é o veículo. Nossa, eu tenho que passar por tudo isso aqui? Jesus. Tá. Será que esse bicho passa aqui, mano? Eita. Deve chegar na linha. Beleza. Vamos lá. Pô, mano. Tratozão, hein? Vamos na mãe, na mãe, na mãe. Isso. Na mãe. Aí, rapaz. Aqui é troll, é tratozão, parceiro. Aqui é... Eita. Bati. Ó, cadê o 4x4 do negócio aí, mano? Aí, foi. Passou. Passei, hein? Passei, hein? Vamos lá. Próximo. Olha. Vai. Deu certo. Não. Isso, pô. Tava quase... Mano, esse bicho aqui, ele é grosso, hein? Olha. Rapaz. Caldão de cana passa perto. Passamos, fi. Receba. Provado. Continuar. Aí, ó. Continuar. Vamos lá, mano. Beleza. Primeira missão foi. Essas aqui são todas missões de obstáculo. Bacana. E dá pra ganhar dinheiro nesse jogo aqui também, pelo que eu percebi. Vamos apertar o M e vamos dar mais uma olhada no que a gente tem pra fazer. É, posto de gasolina, corrida básica. Vamos na rota da corrida aqui, parceiro. Nossa, a corrida é onjona, mano. Será que o meu carro chega lá inteiro, velho? Que o carro, assim, é difícil chegar inteiro lá, hein, mano? Vamos lá. Vamos de maré. Olha o bicho catando pneu, Berg. Tá maluco? Eu até agora não peguei um mais mais com ele. 90km. Tá bem suave o maré. Vou depois pegar o de arrancada lá pra ver o que que pega. Aí eu na rodovia, Berg. A 130 de bomba. Receba. Vou fazer outra passagem miliculosa aqui aí, meu parceiro. Tudo bom? Eita, eita, eita. Calma aí que eu errei o meio do caminho. Nossa senhora, é o cara ali tirando o para-jogo do outro, Berg. Que doideira. Pera aí que eu já chego lá. Vambora. Mano, eu tô a 180, mano, de maréia. Eu tô praticamente querendo me matar, tá ligado? Tô brincando, tô brincando. Aí, já entra aqui, já vira aqui, ó. Isso. Tração zona dianteira, manco. Cheguei. Ó, início da missão. Tem que chegar em primeiro lugar pra ganhar pontos e pra ganhar XP, mano. Que doideira, velho. Esse negócio é muito maneiro. Será que eu consigo tunar meu maré, mano? Ia ser maneiro se eu conseguisse tunar meu maré, né? Vamos lá. Já estamos aqui na corrida. E vamos lá, mano. Vamos pra dentro. Será que os botes é difícil? Será que a galera aqui... Ah, não foi com maré, não, mano. Era um carro já pronto no rolê. Não sei porquê, mas tá valendo. Vambora. Acelera, pai. Moto carreira pesado. Vamos lá, acelera. Com força. Ai, meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado, porque qualquer batidinha aqui já dá uma estragada, né? Toma, receba. Eita, já rodei que eu sou... Eu vi lá do Need for Speed, né, mano? Você tá ligado? O Gran Turismo na sujeira. Vocês tá ligado, mano? Vocês que acompanham os modos carreira, né? Tá ligado que nós é meio esquisito. Vamos lá, mano. Vamos matar o outro ali. Ó, 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 ó. Nossa senhora. Bati pesado agora. Liga carro. Eita. O carro não ligou, mano. Eu dei PT no carro, na porrada só. É de plástico esse carro aí, velho. Vamos lá, mano. Vou mais na manha. Tem que ter mais amor à vida no negócio aqui. Vamos lá, hein. Agora eu vou jogar o serião. Partiu. Ó, ultrapassagem miliculosa. Receba. Já tô como? Já tô na bota do elemento, parceiro. Venha. Vamos ver se você é bom mesmo. Ó. Pegou eu ali na charlatanice. Ô, pegou eu na charlatanice ali, mano. Pegou eu na charlatanice. Ixi. O carro deu ruim. Já foi o eixo embora. Já foi o eixo embora. Perdi duas vezes, mano. Agora a segunda dá certo. A terceira dá certo. Vamos lá. A terceira dá sorte. Vamos embora. O cara usou a sujeira em mim ali, Berg. Sujão, mano. É bem fácil, mano. É facinho as corridas, tá ligado? Mas é porque você vai... Qualquer porrada que você dá a mais aqui, o carro para de funcionar. Então você tem que ir mais na manha, tá ligado? Aí, ó. Ó, ó. Olha lá, tá vendo? Tem que ir na manha. Se eu pego o meifi ali, dá B.O. Vamos embora. Acelera, pai. Acelera que o primeiro colocado ali tá... Tá bem. Aí. Toma. Já dei um nele, já pra eles ficarem sentindo os dramas. Pra eles sentirem os dramas. Nossa senhora. Nossa, eu achei que eu ia jogar lá no meio do canteiro central, mano. E se fosse canteiro, ia ser outra coisa, né? Ó lá. Ó aí, meu parceiro. Receba. Estamos em primeiro. Vamos lá. Eu perdi as outras duas por causa de PT. Foi PT. Não foi porque eu piloto ruim, não. Vocês são recalcados. Vocês comentam essas coisas aí. Aí, ó. Provado, pô. Ganhamos. Continuar. Já gostei. Já comecei a gostar. Será que agora eu consigo ir de maré? Deixa eu ver. Mareazão bruto. Bora. Conclua a corrida em um veículo intacto. Ou leve dano. Ou levemente danificado. Mas aquele lá tava assim, não tava não? Deixa eu ver se eu consigo ir de maré agora. Vê se a corrida é menos de um minuto e meio. E deixa o carro intacto. Vamos ver se eu consigo. Já estamos aqui de maré. Pesadão. E vamos ver se a gente ganha dessa galera aí. É turbo, pai. Ó a catada de pneu da criança. Receba. Só que eu não pego essas baratinhas, não, mano. Esses uno misturado com gore aí, ó. Vai. Toma. Vamos acelerar. Acelera, pai. Meu carro tá catando pneu, já. Vai, parceiro. Bora. O cara lá tá ganhando. Já usei a charlataniza ele, já. Pô, mano. O caranguinho do cara tá andando, hein. Não vai dar pra fazer um minuto e cinco. Ah, velho. O que que eu peguei, mano? Vai que dá. Vai que dá. Tá estragadinho. Só um pedacinho, só. Só um pedacinho. Pega não. Apesar de andar mais que ele, mas não peguei não. A batida foi muito violenta. Foi muito violenta. Termino em primeira concluição. Beleza. Continuar daqui. Eu dou um batidão ali. Beleza, mano. Conseguimos fazer essa. Agora eu quero ver o que mais temos aqui. Ó, multas pendentes. Detém o piloto que se recusa a pagar as suas multas. Bora atrás desse comédia aí, doido. Bora atrás desse comédia aí. Então, tô indo pro meu trampo. Tá ligado? Vou ir pro meu trampo. Comprei uma areia. Soldado da polícia. Recém-formado. Tinha vontade de comprar uma areia. Comprei uma polícia. Ó, licença. Sou polícia. Sou polícia. Me receba. Me perceba. Vamos pra mais um tiro de trabalho então, né, rapaziada? Não partiu. Se liga, não... Tá preula. O que eu fiz aqui? Aconteceu nada não, viu? Problema que você que viu aí. Aí, já reformulei o carro. E vambora. Mano, eu vou botar o volante disso aqui depois, hein? Achei maneirão. É, mano. Deu uma porrada aqui sem querer, ó. Ninguém nem viu. Tava tentando chegar no serviço. Ó, mano. Eu acho que eu vou morrer antes de chegar no serviço. Se fosse na vida real. Aí, pra você ver. Tá bonzinho. Bom que tá andando. Tá andando. Parece de plástico esse troço aqui. Vamos ver se ele é bom mesmo. Vou catopar ele aqui agora, ó. Ó. Ó, rapaz. Nossa, eu vou bater no mundo. Nossa senhora. Segurei. Mas a roda entortou. Meu Deus. É, agora deu PT, eu acho, hein? Vamos lá. Ó, chegamos aqui. No negócio de perseguição, hein? Chegamos aqui no negócio de perseguição. Já cheguei com... É aqui. Isso. Vamos lá. Vamos trabalhar de polícia agora. Iniciar a missão. Tráfico habilitado. Atenção, Copom. Todas as unidades. Miliante de placa HGT. Deve, deve, deve. É, ele tá de carro azul. E vamos que vamos atrás do miliante. Tomara que vocês... Tomara que a viatura ande, mano. Vamos lá. Prenda o suspeito fazendo ele parar apenas uma vez. Prenda o suspeito sofrendo um pouco de dano ou nenhum. Ah, deixa comigo então. Vamos embora. Atrás do miliante. Uh! Lá vai a da Atena. Me dê imagens. Me dê imagens da Atena. Ixi, mano. Toma ali um porradão pra você ficar esquento. Isso. É só... Ah, foi fácil. Foi fácil. Foi fácil. Foi fácil. É impressão minha ou ele... Calmou. Ô, ô, tá batendo em mim aí. Não sei se você viu. É. Não, você vai ficar aí, pô. É, esse é o meu chegado. Desce do carro, lemão. Safado. Desce do carro, su. Olha como é que prende um cara. Olha como é que prende um cara. Vou ensinar pra vocês. Aí. Prendeu. Tá preso. Não me dá lei. Sai daí então que eu quero ver esse céu bichão mesmo. Vapo. Receba. Ah, um minuto e um, mano. Eu tirei uma estrela? Só isso? Continuar a missão. Vamos continuar no início da missão. O que mais tem que fazer aqui? Ô, tem um bagulho ali na frente. Vamos ver o que é aquilo ali. O que tá rolando aqui que o carro não tá indo? Ah, troquei a caixa de câmbio. Aí. Vamos ver o que é isso aqui. Esconde-se. Ah, agora eu sou... Ah, entendi. Veículo recomendado? Não. Ah. Aí é pai. Eu vou ter que ir com a caminhonete mesmo. Vamos lá de caminhoneta. Caminhoneta braba. Eita. Se liga na fuga, hein. Despiste a polícia e chegue em sua casa com segurança. Vai dar ruim, hein. Prender, invadir. Vamos atrás. Xiii, mano. Duas estrelas já. Fuja sofrendo um pouco de dano. Vambora. Vambora. Segura. Vai dar bom. Sai do meio, irmão, que a polícia tá atrás. É. Nossa senhora. A polícia não macetou lá, não? Macetou, não. A polícia não macetou, não, meu parceiro. Ah, já dei fuga, hein. Já vou dar fuga. Ixi, tem polícia pra tudo quanto é lado aqui, meu parceiro. Vou invadir aqui, ó. Isso. A polícia nem me viu. Nem me viu a polícia. Nossa senhora. Receba, não. Tá suave, tá suave, tá suave. Já vou cortar aqui já o meio do mar, até. Ninguém viu. Só as polícias que tá tudo aqui. Mano, tem polícia demais aqui. Nossa senhora. E até agora eu não encostei em nada o carro, lugar nenhum, hein. Vambora. Eita, agora... Agora acho que vai dar ruim. O cara vai bater em mim. Vai não. Olé! Olé! Pique Cristiano Ronaldo, hein. Vambora. Acelera. Isso aí, boa. Tamo bem. Meu barraco é ali, ó. Tá, beleza. Vou ter que dar um... Mano, tem polícia atrás ainda, mano. Isso. Caramba, mano. Tem polícia pra tudo quanto é lado aqui, véi. E aí, sua polícia? Bom demais. Tudo em rio pra você aí também. Rapaz. Vocês podem tentar me pegar vivo. Mas não vão conseguir. Não posso falar isso não, senão os caras deram tiro. Nossa, o cara tá entrando aqui dentro, mano. Olha, tem polícia vindo do outro lado, mano. Qual é, seu polícia? Fala comigo. Eita. Ah, bati na picape. Nossa senhora. Mano, o pau tá caindo lá. Foi aqui. Já deixei o dano de lado. Vambora. Só deixei ali pras polícias. Ah, mano. Tá de sacanagem. Polícia não larga nóis não, véi. Ah, aqui tinha uma estrada de terra, mano. Eita. Pneu esvaziando. Deu ruim. Pneu tá esvaziando. Tem polícia pra tu quanto é lado. É. Eu acho que agora eu não viro mais, não. Três de perseguição e eu fui pego, mano. Eu não fui pego. Eles não chego em mim. Mas eu já tô zoado. É, mano. Vai dar pai não, véi. Vai dar pai não. Os caras aqui sabem o que faz. Agora o bonus round, né? Eu sei que todo mundo queria ver esse carro quebrando. Então bora fazer uma quebrada maneira nele aqui. Ó. Vamos lá. 120, hein? Eu já vou arrumar aí de frente. Já vou arrumar aí de frente. Senhora Soft, na hora que eu bater, bota câmera letra pra rapaziada aí, hein? Vambora. Eu sei que eles gostam. Ó. Toma. Receba, ó. Já fiz o drift. Primeiro que eu venho aqui no meio, aqui, ó. Receba, ó. Ó, ó. Receba. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vou ficar aí da ribanceira. Esse aqui é o nosso maré de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. E... Querem modo carreiro parte 2? Só um cunho. Depende de vocês. Valeu! Tá bom. Então...